Salve galera, beleza? Tamo aqui na Queda Livre, Escola de Paraquedismo. Eu sou Maurício, instrutor, descanso-se a garota corajosa, a Thaís. Jogar do avião comigo, beleza? Pronta pro saldo? Pronta. Vamos aí então se jogar? E aí, essa é sua amiga, né? É, minha cunhada. Cunhada, quem veio mais? Presenta pra mim aí. Meu cunhado. Deixa eu ver esse aqui, esse grandão aqui, versão GG aí. Beleza. Marisa, e aí Danilo, beleza? Salto, divirta-se. Tá bom? Beleza, que vai com o planner aí, tudo bem? Pronta pra se divertir? Não. Tá com medo, né? Também não, já tô aqui. Já pagou, vamos gastar o dinheiro, né? Beleza, então a gente vai fazer isso aqui, tá bom? Tchau, Jesus. Tá bom. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. E aí, Taizê, como é que foi essa loucura? Da hora. Curtiu? Dá um beijinho aqui, valeu. Dá uma nota de cara 10 aí pra queda livre. 10. Valeu, galera. Tudo mundo chegando aí. Segurança. Show de bola. Queda livre em Buituvenóis. Tchau. 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 Tchau.